Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. Hoje o Pai vai te ensinar uma simpatia para você fazer. Sabe aquele vizinho que está te incomodando, que você já não suporta mais? Ele coloca som alto de madrugada, ele varre o lixo, joga no seu portão, ele incomoda com você, ele incomoda com seus filhos, ele incomoda até com o ar que você respira dentro da sua casa. E ele não tem o senso que é ele que está perturbando, que é ele que tem que se retirar. Então, Pai, eu vou te ensinar um ritual para você tirar esse vizinho inconveniente, que seja da casa, que seja do prédio, que seja do condomínio, para esse vizinho sumir do bairro, da cidade, do estado e deixar vocês em paz. Você vai precisar de um papel branco, de caneta, qualquer cor de caneta, escreve o nome do vizinho completo ou dos vizinhos, o endereço dele, o número da casa, o CEP, o bairro, tudo certinho, um pedacinho de papel. Se não tiver papel branco, pode ser um papel com linha. Um alguidar pequeno, pode ser qualquer tamanho, mas pequeno. Você vai colocar sal grosso. Esse sal grosso que a gente usa para temperar a carne de churrasco. Coloquei o sal grosso aqui. Melhor dia para ser feito. Segunda-feira, após as... Dezessete horas. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês, para ficar melhor para vocês verem. Ó, vou vir com o nome dos vizinhos, vou pôr aqui em cima. Eu vou vir com óleo de rícino. Se você não tiver óleo de rícino, você pode usar óleo de cozinha. Tá? Ó, você vai jogar aqui, ó, em cima do nome do vizinho com o endereço. Por que o óleo de rícino? Porque o óleo de rícino, ele serve para dar nojo, para dar ranço. E a pessoa vai tomar ranço, nojo, pavor, ódio daquele local que ela mora e vai se retirar. Tu vai vir com pimenta malagueta. Só pode ser pimenta malagueta. Tu vai jogar aqui, ó. Por cima, pimenta malagueta. Eu tô jogando um pouquinho que eu tô só ensinando. Vocês podem jogar bastante. E tu vai vir com azeite de dendê e vai jogar aqui, ó, por cima. Após você fazer isso, você vai pegar uma vela vermelha com preto ou uma vela toda branca. Tu vai levar isso aqui, uma encruzilhada macho, encruzilhada em T. Vai deixar do lado esquerdo da encruzilhada, a vela preta ao lado e um copo de cachaça. Vai oferecer para Exu Giramundo. E vai pedir para Exu Giramundo para girar, tá? Para girar. Tu vai fazendo isso aqui. Enquanto tu vai fazendo os pedidos, tu vai girando e se eu lhe dar. Para quê, Pai Rafael? Para uma pessoa mudar, para girar a cabeça da pessoa e a pessoa tomar ranço. Nojo daquele local que a pessoa mora. A pessoa ir embora daquele lugar, daquele bairro e te deixar em paz. Deixar sua família em paz. Para você ter tranquilidade. Tá ok? Faça, deixe na encruzilhada. Se não puder deixar na encruzilhada, deixe na porta de um cemitério. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalho é o 029-9026-7412. Um forte abraço, Pai Rafael.